Eu preciso sair da zona de conforto, quem precisa sair da zona de conforto, levanta a mão. Pronto, fica com uma levantada. Eu vou resolver a vida de você, tá certo? Sai da zona de conforto. A razão serve muito bem para explicar nossas ações. Mas é a emoção que nos faz agir. Você vai buscar historinhas ridículas para dizer porque você traiu. Você vai buscar historinhas ridículas para dizer porque você não foi trabalhar hoje. Você vai buscar explicações ridículas para dizer porque você bebeu, comeu. E essas explicações são racionais. Mas o que te fez fazer isso foram as suas emoções. E é isso que nós vamos curar aqui dentro. A esposa grosseira com o marido. Gente, a esposa diz, mas por que você é tão grosseiro com a tua esposa? Porque ela só faz o que quer. É a explicação para as disfunções dele. Paulo, e quando a mãe que berra com o filho, por que você berra com o teu filho? Porque ele nunca me obedece. É uma explicação racional para um problema emocional. Começa a imaginar como é que vai ser a tua vida depois de corrigir essas disfunções emocionais. E ninguém vai precisar de você. Você tem que ser mais paciente, cara. Você é muito explosivo. Para de ser explosivo. Ok? Adianta dizer para ele parar de ser explosivo? Hein gente? Eu estou dando um comando racional para um problema que é? Emocional. É estupidez. É estupidez. Dez. Dá um comando racional para um problema que é? Você come demais, tem que comer menos. Aí a pessoa diz, eu sei. Mas por que come? Não sei, mas eu como. Para de comer. A pessoa se sente só mais culpada. Constrangida. E certamente ela vai comer ainda mais. Com tanto constrangimento e com tanta culpa. Porque você está dando um comando racional porque é um problema emocional. Quem está entendendo isso, turma? Vamos de novo. Eu preciso parar de fumar. Vai, mas fala aí, fala. Mas o quê? Continuo fumando. Meu problema não é racional. Eu sei que não era para fumar, mas continuo fumando. Eu preciso sair da zona de conforto. Quem precisa sair da zona de conforto? Levanta a mão. Pronto. Fica com uma levantada. Eu vou resolver a vida de você, está certo? Sai da zona de conforto. Resolvi. Você tem um problema? Eu dei a solução. Vai lá. Mudou alguma coisa? E se eu bater nisso? Cara, sai da zona, bicho. Sai da zona de conforto. Você vai te constranger ainda mais. E eu vou convencer que você de fato é um incompetente. Porque eu estou querendo dar uma solução racional. Porque é emocional. Quem é que vai mudar com seus filhos de hoje em diante? Depois de tudo que eu estou falando. Vamos lá. Quem vai mudar com o marido, com a esposa, companheiro, companheira? Depois de tudo que eu estou falando. Cara, para de torturar as pessoas. Elas já sabem disso. Busca uma maneira emocional de ajudar essa pessoa. Para de machucar e torturar essas pessoas. Elas já sabem disso. Não convence que teu filho é preguiçoso. Não convence que ele é burro. Não convence que tua mulher... Não convence. Meu colesterol e glicemia estão altos. Preciso de uma dieta. E continuo comendo tudo. Eu estou com dores no peito. Preciso de um médico. Mas não vai. Tenho sido muito grosseiro com meus filhos. Mas continuo impaciente. Não mudo. Não posso gastar mais dinheiro esse mês. Comprei uma bolsa e sapato. Paulo, o que é que me impede prosperar em cada área da minha vida? Paulo, o que é que me impede prosperar em cada área da minha vida? São duas coisas. Baixa inteligência emocional. E crenças que te limitam. Programas mentais que te limitam. Fala, ah, fala, ah, mais alto, ah, é só isso. Vamos lá. O que é que te limita? Fala aí, lê aí para mim. Baixa inteligência emocional e crenças limitantes. Então, olha o que eu vou te dizer. Mudanças comportamentais cognitivas são lentas e difíceis. E elas passam rápido na grande maioria. Paulo, como é que é mudanças comportamentais e cognitivas? É assim, ó. Mudanças comportamentais e cognitivas. Fala um problema seu. Qualquer um, chuta, uma brincadeira qualquer, uma coisa boba qualquer. Procrastinação, ok? Então, procrastinação é o problema da? Da Rafa. E aí eu digo, Rafa, então vamos agora criar uma agenda bem boa. De uma agenda diária, do que você vai fazer, tá certo? E você vai seguir essa agenda e está tudo resolvido. Porque eu mudei seu problema através da cognição. Você entendeu seu problema, ok? E eu contextualizei seu problema. E agora eu dei uma mudança comportamental com uma agenda diária de ações. E você pode ir para casa. Está tudo resolvido. Ela sabe onde é. Onde ela vive zona de conforto. E eu contextualizei com ela toda a zona de conforto. Os prejuízos da zona de conforto. E dei a solução. Primeiro, eu entendi cognitivamente o problema dela. A zona de conforto. O que é que ela faz? Como é que ela faz? O prejuízo que ela tem? E dei uma solução comportamental. Pode ir embora. Ela pode até seguir. Um dia, meio dia, duas semanas. Se ela tem problemas emocionais que levam a ela, como todos nós temos. A procrastinar, a viver na zona de conforto. Quanto tempo ela consegue se manter em uma agenda programada dessa? O tempo que você conseguiu se manter no regime. O mesmo tempo que você se manteve naquele regime. O mesmo tempo que você conseguiu não gritar com os seus filhos. É o mesmo tempo. Vocês estão entendendo que mudanças comportamentais e cognitivas, elas são eficientes quando eu tenho já recursos emo? Vou repetir, gente. Mudanças cognitivas e comportamentais são eficientes quando eu já tenho recursos emo? Se eu não tiver, vai ser difícil, doído e inaplicável. Quais são suas fraquezas emocionais e as perdas de cada uma delas? Escreve aí, vai, vamos lá. Vamos dar uma escrita aí, vamos cognizar. E como é que vai ser a sua vida quando você recompor essa fraqueza emocional? Emocional, essa fragilidade emocional? Escreve aí. É importante você escrever. Quais são suas fraquezas emocionais? E as perdas de ser corrente delas? Quais são? Basta uma ou duas fraquezas emocionais. Autoconfiança? Qual é a procrastinação? Você é ousado demais? Você se arrisca demais? Você é carente? Medos? Não faz o que tem que ser feito? Raivoso? Ou simplesmente... Omisso diante da própria vida? Às vezes... Eu vou falar sobre...